Olá meus amigos, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Gente, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o que aconteceu lá na Rússia, as teorias, suposições, o que é que está acontecendo e o mundo cada vez mais perto de uma terceira guerra mundial, infelizmente. É o que está acontecendo. Deixa aquele like, sua opinião é importante, deixa um comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar, tá bom? E o pessoal do Facebook clica para seguir a página. Bom, nesses últimos dias, eu acho que já faz dois dias aí que aconteceu, um drone explodiu lá na residência de Putin. Essa foi a informação que foi colocada para todos nós. Existem algumas histórias que estão sendo contadas e nós, lógico, o público, não sabemos exatamente quem fez. Existe a versão da Ucrânia e dos Estados Unidos, estão dizendo que a própria Rússia causou essa explosão com esse drone para que eles possam justificar uma escalada na guerra e também justificar, entre aspas, é lógico, eles buscarem eliminar os Zelensky e pessoas ali do alto comando da Ucrânia. Por outro lado, a Rússia agora está acusando formalmente os Estados Unidos de ter participação nessa explosão ali que visou, segundo eles, tirar a vida de Vladimir Putin. Bom, vamos entender aqui? Vamos lá, gente. Peço a você que siga lá no Instagram, onde eu tenho postado bastante conteúdo para você ficar ligado aí no que está acontecendo. Eu sempre deixo um comentário sobre o vídeo que eu posto ali, do que está rolando nas redes, está rolando no mundo aí. Então segue lá, ó, arroba Renato GBBR. E eu vou postar, talvez hoje, vou ver se eu consigo fazer lá a arte, certinho, aquilo que eu prometi para vocês, para que você que deseja colocar o seu nome numa postagem que eu vou imprimir ali uma oração para todos que ali estiverem e vou colocar lá no muro das Lamentações e fazer uma oração por todos nós. Então, se você quiser, já segue lá porque eu vou colocar lá, tá bom? Para você comentar. O que aconteceu, ó, o vídeo é esse aqui, vamos lá. De repente está ali, né, e vem uma explosão lá, ó, pá, no que eles chamam, na residência de Putin, né, o drone ali. Eu, particularmente, gente, acho isso aqui muito estranho, porque, ó, o drone explode ali, não causou dano a nada, né, pelo que nós estamos vendo, ó, ele explode ali, ó, explodiu aqui, ó. De repente, ó, vamos dar um slowmush aqui, ó. Ele explodiu ali no ar, né, praticamente não acertou o prédio e foi ali, ó. Nem a bandeira ele acertou, ó, continuou no lugar ali. Só que enquanto isso aqui, é, tá acontecendo essa explosão, onde você tá vendo esse círculo vermelho aqui, tem dois caras ali andando. Tem, sim, dois caras ali andando. É, numa análise bem imparcial, se eu tivesse, se eu tiver que escolher uma versão, né, é lógico, nós não sabemos exatamente quem é o responsável por isso. Mas, se eu tivesse que escolher uma versão pra acreditar, eu estou mais propenso a acreditar que isso é um próprio trabalho da Rússia, tá? Pra justificar, pra eles quererem justificar coisas que farão, tá? Isso, vendo as imagens, é muito estranho, gente. Porque não teve nem dano ao prédio, não teve nada, né? Então, que ataque foi esse? Só se realmente falhou, foi um erro de cálculo, aí a gente pode explorar outras questões. Mas isso aqui foi suficiente pra eles falarem que é o quê? A tentativa de tirar a vida de Putin pode ser uma bandeira falsa da Rússia pra iniciar a Terceira Guerra Mundial. As filmagens mostram dois russos subindo no telhado antes da explosão, que é o que é mostrado ali no círculo vermelho, né? E muitos estão acreditando nisso. Agora, em contrapartida, existem aí notícias que dizem assim, ó. Ex-agente da CIA diz que decisão de atacar o Kremlin com drones foi tomada pelos Estados Unidos. O ex-oficial de inteligência da CIA, Larry Johnson, diz que a decisão de lançar um ataque de drones ao Kremlin foi tomada pelos Estados Unidos. O ataque de quarta-feira, que provavelmente tinha como alvo o presidente russo, Vladimir Putin, foi interrompido por sistemas de guerra eletrônica que desativaram os drones antes que pudessem atingir o seu alvo. Então, essa é a justificativa dada oficialmente para que o drone não tenha atingido ali o alvo, né? Então, tem a alternativa de ser uma falha do drone e o que estão dizendo como, olha, foi o sistema deles de defesa ali, de guerra eletrônica. Segundo Johnson, o ataque deve ter sido liderado pelo governo Biden e pelo complexo militar industrial dos Estados Unidos. porque as decisões sobre tais ataques não são tomadas em Kiev, mas em Washington, segundo ele. Washington deve entender claramente que sabemos disso, disse Johnson a repórteres. Embora o ataque no qual a Ucrânia negou estar envolvida não tenha alcançado seu objetivo tático, ainda assim foi altamente simbólico, de acordo com o Johnson, né? O cara aí que está dizendo. Então, para eles, né? Foi um dano, vamos dizer assim, psicológico, uma ameaça real e etc. Olha, abre aspas. Ele não causou danos significativos. O impacto psicológico, porém, há pessoas que discordam disso. Minha opinião é que isso vai galvanizar a Rússia, não criar medo, descontentamento ou divisão. Há outros que acreditam que, ao fazer isso, vão retratar a Rússia como fraca e criar problemas internos. Eu simplesmente observo que as reações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, bem como dos membros da Duma, eles são lívidos, estão indignados e pedem uma retaliação crescente contra a Ucrânia. Então, acho que em muitos aspectos o tiro saiu pela culatra, disse o ex-funcionário do Departamento de Estado. Ele também acrescentou que o ataque cheirava a desespero e foi uma tentativa de provocar a Rússia em uma grande escalada para envolver os Estados Unidos mais profundamente neste conflito. E aí ele segue o mais aqui, opinião. O Putin foi visto no Kremlin pela primeira vez desde que aconteceu ali o ataque. Então, ele informa aqui o Daily Mail. Putin foi visto no Kremlin pela primeira vez desde que o prédio foi atacado por um drone kamikaze no mesmo dia. Seus aliados de Moscou estranhamente pularam para acusar os Estados Unidos de orquestrar numa tentativa de tirar a vida dele. A televisão estatal russa mostrou o Putin parecendo inchado enquanto conversava com o ministro do desenvolvimento econômico. Em sua residência oficial, menos de 48 horas depois que os drones explodiram no telhado do Kremlin. Às vezes o presidente russo parecia visivelmente desconfortável durante as conversas e em um ponto pareceu baixar a cabeça e estremecer de dor, diz ele aqui. Isso ocorre depois que autoridades furiosas, amigos dele, tentaram mudar o foco para os Estados Unidos, alegando que o Washington havia ordenado o suposto ataque de drones ao Kremlin apenas um dia depois de culpar a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, insistiu, sem fornecer evidências, que os Estados Unidos estavam indubitavelmente por trás do ataque que ele disse ter sido realizado pela Ucrânia. A Casa Branca disse que é mentira deles e que eles não fizeram isso. Então a gente fica naquele negócio que quem realmente está falando a verdade, o que está acontecendo. E uma situação aqui inusitada, representantes da Ucrânia e da Rússia trocam socos na Turquia. O cara da Ucrânia estava segurando a bandeira ali, estava fazendo algum vídeo ali, a mulher está filmando, aí o cara da Rússia foi lá e fez isso aí, tirou a bandeira. O senhorzão ali da Rússia. Aí o cara da Ucrânia veio, desceu-lhe a bofetada e tomou a bandeira de volta. Aí você vê que o cara da Rússia ali já é um senhor de idade, e foi querer levar uma ainda com o ucraniano, tirando ali a bandeira da mão dele. Depois não aguentou o pescotapa. Isso na Turquia, o que aconteceu em Ankara. Então olha a situação, né gente? Então veja, pessoal, isso daqui, o que tudo isso quer dizer? Eu estou apresentando para vocês as versões. Existe a versão russa, a versão ucraniana, a versão americana. Existem versões desse suposto ataque ao Kremlin aí com esses drones ou com o drone. Dizem que foi mais de um. Imagem revela ali, pelo menos na que nós vimos, tem apenas um ali e que não causou dano. Segundo, a versão ali do EICIA, porque foram interceptados pelo sistema ali de defesa de guerra eletrônica, né? Que aí derruba, explode o drone, derruba ele, etc. Então veja, mas o que tudo isso, vamos dizer assim, não importa a versão, tá? O que tudo isso está fazendo? Escalando esse conflito e arrastando os Estados Unidos e a Rússia para um confronto direto. Após isso, o próprio Medvedev já falou abertamente sobre eliminar o Zelensky. O Zelensky agora está tomando todos os tipos de precauções, tanto quanto avião e nos trens lá. Quando aconteceu esse negócio do drone lá no Kremlin, ele estava na Finlândia porque ele se tornou alvo, assim como outros que fazem parte da cúpula ali ucraniana. E também, isso coloca, como eu disse, a rota de colisão entre Estados Unidos e Rússia ali cada vez mais, sendo que a Rússia determinou prontidão ainda mais de suas forças nucleares. não é, gente? Então, o mundo, ele talvez esteja, vamos dizer assim, por um, sabe, uma pequena fagulha para dar um grande start nessa questão desse confronto nuclear. E aí, é o que todos dizem, não haverá vencedores, não vai ter vencedor. no final, é a grande massa, é o povão que paga todo o preço. Mas deixa a sua opinião sobre isso. Eu, particularmente, pelo que eu estou vendo ali, cheira muito uma ação da própria Rússia, mas, tudo é possível como eu disse para vocês. Comente aí, dê o seu like, se inscreva no canal. Também peço você, pessoal do Facebook, possa clicar aí para seguir a página e não perder os próximos vídeos, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.